Eu acho que o termo independente é um termo relacional, isso é importante, não é um sentido em si independente, você é sempre independente em relação a alguma coisa. O sentido que se dá ou se assume ao termo independente vai variar de época para época e circunstância para circunstância. Você é independente em relação ao que? Em relação ao certo extrato do mercado? Então, em relação ao que chamar de mainstream, você precisa definir que mainstream é esse ao qual eu sou independente. Independente, por um lado, tem um sentido também que é positivado, associado a uma certa autonomia, a uma liberdade. No campo do cinema, muitas vezes associado a uma liberdade autoral. Um cinema independente é aquele que é feito de forma livre, teoricamente longe das amarras, por exemplo, de um mercado. Então, de uma forma autoral. Mas isso é muito relativo no caso do cinema, essa suposta independência autoral, uma completa liberdade, dada a dependência da tecnologia, sempre cara, a princípio. Então, não é igual um poeta que basta papel e caneta para fazer sua obra. Você vai precisar de quase sempre de dinheiro, de uma base material. Então, a independência, acho que no caso do cinema, é sempre relacional e relativa. Tem um trabalho muito bom de um colega meu, o professor Luiz Alberto Rocha Mello, hoje professor da Universidade de Juiz de Fora, que foi ir a fundo num momento da história do cinema brasileiro em que o termo independente ganhou mais força, inclusive com o conceito historiográfico, que foi nos anos 50. Você tem alguns conceitos historiográficos que definem cinema silencioso, ocavação, chanchada, cinema novo, cinema marginal, porno a chanchada. E na historiografia do São Brasileiro tem, por exemplo, o cinema independente dos anos 50, que para muitos é um marco do que seria um cinema moderno, um cinema autoral, um precursor, por exemplo, de cinema novo. Está muito associado a um diretor como Nelson Pereira dos Santos e um filme como seu primeiro longa, O Rio 40 Graus, mas não apenas. Se você olha, o que a gente pode chamar de uma historiografia clássica do cinema brasileiro, esse cinema independente dos anos 50 é o Nelson Pereira dos Santos, Alex Vianni, diretores também não à toa ligados ao Partido Comunista Brasileiro, Roberto Santos, que teria a ver com esse cinema autoral, esse cinema político e o cinema de baixo orçamento numa mesma década que a gente tem um cinema de estúdio, seja Atlântida no Rio de Janeiro, seja Veracruz, Multifimo e Maristela em São Paulo. Então, de certo modo, o cinema é independente como uma oposição ao cinema de estúdio, ao cinema de produtor, a um cinema mais caro e que, por ser mais caro, maior ambição comercial. Então, você tem essa constituição histórica. O que o Luiz faz é estudar as raízes do modo de produção independente. Sobretudo, ele vai ter essa figura fundamental, que é a do Moacir Fenelon, que, na visão do Luiz, foi um dos primeiros a assumir, dizer explicitamente, que ele era um produtor independente. Então, o Luiz faz um deslocamento muito interessante, mostrando que o modo de produção independente, se não inaugurado, pelo menos alardeado pelo Moacir Fenelon, que consistia na fuga do modelo de estúdio, que se assume como central principalmente após o cinema sonoro no Rio de Janeiro, após o cinema sonoro e que se concentra no Rio de Janeiro, com os estúdios como Cinedia, Sonofilmes, Brasil Vitafilmes, o som vai implicar em uma necessidade técnica do estúdio, vai significar um encarecimento, vai significar, de certo modo, também uma diminuição da produção ficcional, que vai se concentrar em iniciativas de maior vulto empresarial no Rio de Janeiro, coincidindo, obviamente, com a centralização política do governo Vargas e depois do Estado Novo. Então, o que o Moacir Fenelon propõe tem a ver com a briga dele com Severiano Ribeiro, quando ele tomou controle da Atlântida, que o Fenelon tinha fugido, tinha fundado, e ele decide não mais trabalhar dentro da estrutura do estúdio, que não era só estúdio físico, era ser a empresa com um produtor que supervisiona, busca a produção em série, sustentar esse grande empreendimento técnicos, profissionais, uma estrutura física, e ele decide se tornar produtor independente, que quer dizer o quê? Ele não vai ser mais o dono do estúdio, ele não vai ter mais funcionários sobre contrato, ele vai, para cada empreendimento, criar as condições para a realização do filme. Então, ele vai alugar um estúdio, vai alugar equipamentos, vai contratar profissionais e atores por empreitada, e, assim, ele não precisa mobilizar um capital para essa estrutura fixa, ele vai ter que captar recursos para cada filme e alimentar. O que tem a ver também com o movimento mais amplo, no pós-guerra, de crise ou questionamento do modelo de cinema estúdio nos Estados Unidos, e começa essa produção independente também, ligado, muitas vezes, a cineastas ou atores ligados à esquerda, com pretensão autoral, você pega Humphrey Bogart, John Garfield, entre outros diretores, como o Júlio Dacan, que vão ser listados na lista negra lá no macartismo, essa ideia de não é mais necessária a estrutura do estúdio, essa estrutura talvez esteja cara, talvez seja ingressante, e também, obviamente, com o que a gente vai chamar de cinema moderno, que tem a ver com novas tecnologias, você não tem mais essa necessidade explícita do estúdio, como uma demanda técnica tal como o início do sonoro. Então, você tem a dublagem, você pode filmar ao ar livre, você tem câmeras mais leves, você tem negativas mais sensíveis, ou seja, mesmo a paisagem tecnológica que vai permitir a emergência do neorrealismo italiano, por exemplo, talvez marco desses novos cinemas. Então, é interessante esse deslocamento que ele faz, ou seja, o modo de produção independente que o Nelson Pereira, que trabalha anteriormente em chanchadas, vai ser associado, não começa com ele, começa dentro da própria indústria. Começa com o Fenelon, que tinha também uma ambição artística, mas estava plenamente inserido na indústria, nas demandas, nas injunções comerciais. Portanto, acho que o trabalho do Luiz é muito importante para perceber como o termo independente tem nuances, tem deslizamentos para além dessa associação mais óbvia, muito repetida de independência, como liberdade autoral, etc. do que é sempre relativo, como falei no caso do cinema. Então, acho que isso varia muito. A gente vai ver, por exemplo, a emergência do termo independente com muita força nos anos 1990, do cinema independente americano, tarantino, quando emergem, essas coisas. Então, às vezes, chega aqui vindo com sentido tal como ele é utilizado em outros países. mas, de certo modo, você tem um produtor chamado Pedro Carlos Rovai, um produtor de filmes de muito sucesso nos anos 1970, algumas pornochanchadas, e que ele tinha uma frase que falava naquele momento de briga entre Glauber e Esganzela, Cinema Novo, Cinema Marginal. O Glauber chamava de Udgrude. O Pedro Carlos Rovai brincava que, no Brasil, até a superprodução brasileira é Udgrude, porque o mercado é dominado pelo filme estrangeiro. Então, você tem que sempre pensar independente em relação ao quê? Por exemplo, você pega a legislação criada em relação às leis de incentivo, a permissão de captar recursos públicos para a produção, eles falam para produções independentes. Qual é o sentido desse independente na legislação nos anos 90 e 2000? Que sejam empresas que não detenham também com sessões de rádio e TV. Ou seja, não quer dizer que é empresa pequena, empresa grande. Por exemplo, a Globo não pode. Mas, como vai acontecer, a empresa do Daniel Filho, o diretor da Globo, pode. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, nos anos 2000, essas produções teoricamente independentes, co-produzidas pela Globo Filmes, são por empresas de pessoas da Globo, como Guilherme, Daniel Filho, mas que respeitam a legislação, porque o sentido de dependente para isso é isso. A própria Globo em si não pode captar recursos, pode entrar como co-produtora. Só mais um exemplo de como esse termo independente tem que ser, a meu ver, sempre analisado dentro das condições, contextos e circunstâncias específicas de cada momento histórico, porque ele vai se relacionar. Se independente, nos anos 50, num certo momento, tinha a ver com independente, no campo da produção, a cinédia, a Atlântida, mas você tinha também a distribuição independente desses filmes, que o Fenelon vai seguir também, o que se queria dizer naquele momento? No campo da distribuição e da exibição, não era pelo Severiano Ribeiro, que era o maior exibidor do Rio de Janeiro. Então, buscava exibidores, distribuidores independentes, fora da UCB, que era a distribuidora do grupo Severiano Ribeiro, e fora das salas de Severiano Ribeiro. Agora, se a gente pega nos anos 2000, independente em relação, independente que é a Globo, independente a SBT, independente a Record, sempre você tem que analisar nesse contexto específico, como eu falei. A minha visão é um termo sempre relacional, não tem um sentido em si. Você vai estar independente daquilo que, naquele momento, vai se considerar o dominante, o mainstream, o principal. Então, acho que é isso. Você acha que esse sentido do independente hoje ganha o caráter? Depende. Eu acho que depende. Depende de quem é o independente no Brasil. todo mundo, às vezes, tem uma certa certeza do que não é independente. Ah, Globo Filmes não é independente. A produção da Conspiração, da O2, não é. Mas o que é independente? O filme de plástico é independente? O filme do Kleber Mendonça é independente? Ou não, tem que ser mais independente, não pode nem ser a longa-metragem. Ou é um filme de guerrilha, feito em vídeo, ou é um filme feito com celular? Acho que existem graus de independência e as pessoas usam independência com certas finalidades e se contrapor a algo, a alguém, a uma situação. Então, novamente, acho que depende. Não sei o que se chama de independência. Não tem um independente em si, inerente. Tem pessoas que assumem, com algum sentido. Tem algumas pessoas que são iniciativas, grupos, coletivos, são chamados para elogiar, para denegrir como independente. Também não vejo, naturalmente, embora geralmente se assuma esse termo com desejo positivo, acho que isso pode falar independente, também pode ser usado para denegrir. Vamos falar dos anos 60, que é uma situação bem diferente no momento contemporâneo. Nos anos 60, você ainda tinha um circuito exibidor amplo, a televisão estava começando a crescer, mas você tinha mercados bem diferentes, cinema e TV. e o cinema novo vai se mudar muito ao longo da história, desde sua origem, seus realizadores, até o momento seguinte. Você tem, por exemplo, uma figura como Glauber tem inicialmente um ímpeto anti-industrial, uma recusa. Havia a ideia, inclusive, de que Hollywood estava em decadência, a televisão ia substituir Hollywood, que o futuro do cinema era um cinema independente, eram os novos cinemas, era novela e vaga, era um cinema autoral, um cinema jovem. E, depois desse momento anti-industrial, a própria necessidade de sobrevivência e continuidade vão fazer com que eles tenham que revisar isso. Por quê? Porque, embora o cinema novo possa ser criticado que tenha esse discurso, na prática, eles faziam longas-metragens para serem exibidos em salas de cinema e tiveram que apelar para os distribuidores comerciais. Embora o mercado, desde a Primeira Guerra Mundial, tenha sido dominado pelas distribuidoras americanas, você sempre teve distribuidoras menores trabalhando com as franjas do mercado, seja com filme não-americano, filme europeu, filme latino-americano e também com filme brasileiro. Mas a dificuldade dessas distribuidoras pequenas ou das grandes distribuidoras trabalharem com filmes brasileiros levou que um próprio cinema novo fizesse uma distribuidora própria, que foi de filme, em 1965. Então, dessa recusa inicial, talvez às vezes até ingênua, da indústria, eles decidem se organizar industrialmente e jogar o jogo e criam a de filme. A de filme depois vai ter um racha porque percebem que alguns filmes estavam dando mais dinheiro e outros não. Alguns estavam com um projeto mais comercial e outros não. E a figura fundamental, que é o produtor e diretor Roberto Farias, vai sair da de filme e fundar a própria distribuidora dele, que é a Ipanema Filmes, porque ele vinha fazendo sucesso com comédias eróticas, com o filme do Roberto Carlos, e vai ser, na verdade, porque a gente estuda isso, a base da distribuidora Lembra Filme. O cinema novo vai ter dificuldade de lidar com a inserção comercial. É curioso porque você pega outros cinemas novos latino-americanos e vão recusar a distribuição comercial. Não, vamos exibir filme em cineclube, vamos exibir filme clandestino, não queremos jogar o jogo do mercado. Então, vamos ter um radicalismo maior. ou seja, nós realmente recusamos a sair, vamos atingir o público de outra maneira. Isso continua. No Brasil também a gente estuda pouco, por exemplo, alguns cineastas que nos anos 70 vão buscar a distribuição do filme fora de sala de cinema, em circuito de cineclube, em 16 milímetros, recusando o formato comercial convencional como uma única forma. Mas depois, os diretores de cinema novo vão acabar sendo principalmente distribuídos pela distribuidora da Embrafilme. Então, é uma história pouco trabalhada, mas eu vejo essa diferença. Hoje, hoje você tem uma situação muito diferente, você não tem mais só mercado de sala de cinema 35 milímetros, hoje você tem uma série de janelas e formas de difundir, sobretudo, cada vez mais via internet, seja canais de streaming, seja a própria disponibilização via internet, via pagamento direto pela visualização, seja a remuneração por publicidade. Então, acho que hoje existem mais estratégias e você tem que pensar o que é independente hoje, é botar no YouTube, o YouTube é independente ou não? Depende. Então, acho que hoje é uma situação mais complexa, mas também igualmente desafiadora, porque de algum modo a distribuição é a forma que você garante que o seu investimento vai ser recuperado, você possa ter não prejuízo ou eventualmente lucro. então você tem uma questão inerente ali que é o risco. A gente teve um momento do cinema brasileiro em que, sobretudo com as leis de incentivo, pós-trauma do Collor, se discutiu muito que você tinha perdido o risco. Você captava os recursos para fazer o filme, toda a equipe estava paga e o filme não precisava necessariamente se pagar, o que entrasse foi lucro. E muitos falavam que isso alimentava, gerava uma falta de risco, você premiava o fracasso ou desestimulava a busca pelo sucesso, tanto que a revisão das políticas públicas, por exemplo, com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, em que não é mais um, vamos dizer, como era nas leis de incentivo, um patrocínio que paga o filme, agora é um investimento reembolsável, uma das pressuposições, a gente pode discutir se deu certo ou não, era tomar o risco, ou seja, o governo simplesmente dá o dinheiro para fazer o filme e o filme não importa se ele vai ter zero ou mil espectadores ou um milhão, agora se ele é sócio do filme, tal como era no Embrafilme, se ele der lucro, uma parte desses recursos são reembolsáveis ao Fundo Setorial do Audiovisual, voltam, então por isso que você tem essa política mais industrialista, sobretudo no governo Dilma, com essa ideia de tornar o cinema mais competitivo, mais próximo ao mercado e, quiçá, talvez como utopia mais sustentável economicamente. Existe a ideia do modelo de negócio, como é que vocês pensam? Acho que, em geral, tradicionalmente, os produtores e realizadores pensam muito pouco na distribuição, eles pensam muito em como eu vou fazer o filme, como eu vou financiar, como é que eu vou viabilizar a produção, o que acontece depois muitas vezes se acha que vai ter um distribuidor que vai cuidar do meu filme, a realidade não é essa, o que a gente tem tradicionalmente é um mercado ocupado pelo filme estrangeiro, que não precisa e não trabalha, então quase sempre o filme brasileiro tem que entrar à força, criar um espaço, não tem um espaço natural a ele reservado, o espaço natural é do filme estrangeiro ocupado, que ocupa o mercado através da força das distribuidoras estrangeiras, então o que a gente faz, inclusive as políticas públicas são quase sempre forçar o espaço através da cota de tela ou da associação obrigatória de uma distribuidora estrangeira com o produtor brasileiro, é uma realidade diferente, porque a gente é, sempre foi, invasor do próprio mercado, o mercado não nos pertence, o mercado filme brasileiro não é naturalmente aquilo, o produto principal do mercado, então mudam-se os tempos, mudam-se as tecnologias e os dilemas às vezes são muito semelhantes. O que você tem? A palavra cinematógrafo nos primórdios ela queria dizer tanto, tinha vários sentidos, tanto atividade, tanto o aparelho quanto o espaço, eu vou a um cinematógrafo e o espaço é um espaço a filmes, eu uso o cinematógrafo que é o aparelho, eu trabalho com o cinematógrafo, então esse termo em português, cinema, eu vou ao cinema, eu faço o cinema, enquanto em outras línguas isso tem a diferença entre a sala da exibição e o projetor ou o aparelho e a atividade, cria uma certa confusão. O cinema chega no Brasil importado, do estrangeiro, uma tecnologia importada, os filmes que são exibidos aqui são importados, os equipamentos são importados e inclusive muitos dos primeiros empresários que trabalham são estrangeiros ou adquirem esses equipamentos do exterior. O Brasil, no final do século XIX, é um país como até hoje, voltando a ser cada vez mais produtor de matéria-prima e importador de produtos manufaturados e industrializados. O cinema é uma arte, tecnologia, resultado da revolução industrial, dependente de modernos equipamentos tecnológicos. Então, chega do exterior. Inicialmente, o cinema era um produto que incluía um conjunto, não existia um filme, era um conjunto que era filmes, projetor e operador. era esse conjunto. Os filmes serviam para mostrar como funcionava e era essencial que alguém soubesse operar. Então, geralmente, você tinha esse conjunto de pessoa, equipamento e cópia que iam circulando de cidade em cidade exibindo esses filmes, atingindo quem não tivesse visto ainda. O que chama muita atenção é a mudança de um modelo. Conforme a novidade passa, tem uma demanda por não só ver imagens em movimento, mas ver novas imagens em movimento. nesse sentido, você cria uma necessidade de ver novos filmes. A novidade, a atualidade é o que passa a seus atrativos depois do primeiro contato inicial com a tecnologia. No início, ninguém ia ver filme, ia ver o cinematógrafo, ia ver em funcionamento. Depois, nesse primeiro momento, eu quero ver novos filmes. É um momento, inclusive, que os filmes vão ganhando mais duração, complexidade. E aí, muda-se o modelo de você ter os mesmos filmes que eu levo de cidade em cidade para tentar criar uma nova dinâmica em que você tem um público cativo que vai não ver tal como o circo que aparece a cada temporada e você fica esperando o circo chegar, que era o modelo do cinema itinerante, para um divertimento cotidiano em que você vai todo dia, toda semana, continuamente ao mesmo lugar. então, se o cinema deixa de ser itinerante, ele muda de público e de lugar, ele passa a estar fixo, o que muda é o quê? A programação. Então, eu vou sempre na mesma sala porque naquela sala vai ter sempre um filme diferente. Todo dia, toda semana, está mudando. Isso implica o quê? Isso, para mim, é uma questão fundamental. Eu até trabalho isso no meu novo livro. Isso implica o quê? A ação da distribuição. A partir do momento que o exibidor se sedentariza, ele passa a não ser um exibidor itinerante que muda de público para ver os mesmos filmes, mas que quer atrair continuamente o mesmo público o que tem que mudar o filme. E aí entra a figura fundamental que é quem fornece filmes novos para esse exibidor. E essa figura, novamente, no mercado brasileiro vai ser essencialmente um intermediário entre os produtores estrangeiros e o exibidor e o público brasileiro. Isso é muitas vezes chamado de figuras de importadores. Por quê? Porque vão garantir através das empresas mais estruturadas no exterior, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, um fornecimento regular e constante de filmes novos. Isso passa, inclusive, pela mudança da compra do filme, que era o modelo dos exibidores itinerantes. Eu comprava a cópia e vou exibir o máximo possível, conseguir o máximo de dinheiro que eu consiga com essa cópia até ela estragar para o modelo de uma relação exibidor-distribuidor baseado no aluguel, em que eu alugo a cópia e, enquanto tem público, eu estou pagando aluguel. Deixou de ter público, eu devolvo e alugo uma nova cópia. Isso, inclusive, deixa de ser um modelo em que o produtor e o distribuidor ganham um preço fixo e que o exibidor, muitas vezes, pode ganhar três vezes mais com aquela cópia para eles serem sócios. Por exemplo, vai evoluir posteriormente para o aluguel por porcentagem. Ou seja, eu alugo o filme, quanto mais sucesso, mais o distribuidor ganha porque ele vai ganhar 50%, 25%. Então, é assim que vai se estruturando o negócio cinematográfico, não só no Rio, em Niterói, mas no mundo inteiro. E, portanto, eu localizo um ano fundamental no Rio de Janeiro, que é 1907, que tem a ver com várias mudanças urbanas, inclusive a construção da Avenida Central, uma nova sociabilidade, um convite para as pessoas frequentar as ruas que vão encontrar nas ruas novas diversões, diversões seguras, morais, inclusive para as mulheres e crianças. Então, o cinematógrafo se populariza no bojo dessas mudanças sociais, urbanas, econômicas, políticas, e é a partir de 1917 que surgem, se ampliam as salas fixas de cinema e se estrutura esse mercado, inclusive, de distribuição de filmes. e Niterói sempre foi disperso o modo satélite do Rio, então vai acompanhar de certo modo esses dobramentos. Você tinha a Avenida Central com os cinematógrafos no Rio de Janeiro, você vai ter a Avenida Visconde, Rio Branco, que é a Rua da Praia, Niterói, com seus cinematógrafos também tentando, vamos dizer, espelhar essas mudanças no Rio, que foram feitas de fato, o Rio de Janeiro como capital federal, como símbolos para o resto do país. É nesse momento que tem as principais salas de cinema de cinema. Você vai ter o surgimento das salas mais sofisticadas para atrair o público. Também o divertimento é uma atração, um negócio sempre voltado para as classes médias e altas. Grande parte da população não tinha dinheiro para pagar por diversões cotidianas, então grande parte vai se estruturar nesses primeiros tempos, nas primeiras décadas como algo que não é massivo, popular, mas dá para uma limitada embora crescente classe média urbana, sobretudo no Rio de Janeiro, que era a maior cidade do Brasil, um contingente maior do que outros lugares dessa classe média de comerciantes, pequenos funcionários e mulheres e filhos de pessoas mais, de famílias de mais posse. É assim que vão surgir essa primeira geração de salas de cinema na primeira década do século XX que vão ter uma importância grande, vão ser lembradas porque só vão começar a serem substituídas e renovadas na década de 20 com um novo modelo de exibição e aí que tem associado com a Cinelândia, os grandes cinemas, quando você tem uma necessidade de adensar esse negócio por conta dos custos mais altos. Filmes estão mais longos, mais caros, então também você tem que ganhar mais dinheiro com eles, logo atrair um público maior, com ingressos mais caros e principalmente com salas maiores. Nesse primeiro momento você tem, muitas dessas salas são criadas em edifícios que já existiam e que se adaptam para virar sala de cinema, então não eram muito desconfortáveis, não tinham necessariamente critérios técnicos para visualidade, saídas de segurança, então nesse primeiro momento essas salas vão fazer muito sucesso, mas aos poucos, conforme se populariza, conforme se demanda, você vai ter necessidade de construir prédios ou construções voltadas para essa atividade, então construídas, já pensadas e planejadas para funcionarem como cinema. E aí você tem muitos desses primeiros cinemas que se perdem, alguns sobrevivem, no Rio de Janeiro você tem um exemplo, por exemplo, que é importantíssimo do cinema Iris na Rua da Carioca, que é na origem um cinema de 1907, o Soberano, num sobrado tal como qualquer outro daquela rua, nada diferente, e que em 1921 ele, por exemplo, dobra de tamanhos, compram o sobrado do lado e duplicam o tamanho do cinema por conta do que? Precisavam, as cópias estavam mais caras, a distribuição forçava que os exibidores pagassem mais e eles precisavam ganhar mais dinheiro com a cópia, isso vai resultar em um crescimento das salas de cinema, nesse caso ficou muito óbvio, ele compra o sobrado do lado, quebra a parede e duplica o tamanho da sala e essa sala ainda está de pé, muito parecida com a que ela foi reformada e reinaugurada em 1921, um cinema, por exemplo, histórico dessa época. Posteriormente, você vai ter o marco da Cinelândia, os cinemas construídos a partir de 1925 ali no centro do Rio, que aí já foram prédios planejados para terem cinema no térreo, começa com Capitólio, depois o Império, Glória, o Odeon é o único ainda existente, tal como cinema, e aí já essa geração de salas construídas e pensadas. E, de fato, você vai ter um crescimento mesmo que lento que o cinema vai se tornar. Diferente do que eu falei, realmente uma diversão de massa no Brasil, popular, com ingresso barato, com o amadurecimento do circuito a partir do final, do pós-guerra, principalmente nos anos 50. Aí você vai ter cinema em todas as cidades, vários bairros das grandes cidades, cinemas mais luxuosos, cinemas populares, cinemas em bairros proletários, cinemas no interior, realmente nos anos 50, é que o cinema se torna, sem dúvida, uma diversão com uma dimensão realmente nacional, popular e muito ampla. Olha, eu tenho uma dificuldade um pouco de acompanhar a produção mais contemporânea, primeiro porque ela cresceu muito. Você tem, na década de 2000, você começa a ter 100, 150 filmes brasileiros lançados por ano em sala de cinema. Tal como muito semelhante na década de 70, difícil você ver tudo. Então, eu acompanho pouco, também coincidiu de eu ter tido dois filhos, então ficou mais difícil sair ver filme, acaba que eu vejo mais consumo, mais audiovisual em casa, mas tento acompanhar aqui na UF. Eu sou um pouco, vou ser sincero, eu não sou muito entusiasmado com cinema contemporâneo, de certo modo, nem brasileiro, nem estrangeiro. Eu não tenho visto os filmes que as pessoas mais gostam, os diretores, não me entusiasmam muito. Talvez, mas tem exceções. Sei lá, no passado, eu gostei muito do Marte 1, acho que é um filme com defeitos, mas acho um filme bem interessante, mais interessante do que outros mais falados. Mas, eu vejo um problema, por exemplo, tem um certo, para ser um pouco crítico, tem um certo, às vezes, também um circuito que se autoalimenta de festivais críticos e um certo cinema. uma, por exemplo, você vê isso no circuito como festival de Tiradentes, em que os filmes são feitos para serem exibidos em Tiradentes, são premiados em Tiradentes, mas, se você olha de fora, circulam muito pouco além. Inclusive, uma crítica, por que eu não boto o filme de graça na internet para qualquer um ver? Aí fica o filme, às vezes, difícil de você ver, é visto por pouca gente, é difícil acesso, não tem... Agora, cada vez mais, pelo menos, muitos entram nas plataformas. Você consegue ver na Now, ou, por exemplo, que eu tenho... Claro, entra muito filme independente lá, inclusive, às vezes, junto. Então, acho que também essa nova virada de realmente ser um meio de distribuição massivo, você botar o filme on demand, seja qual for, facilitou. Mas, antes, acho que, por exemplo, o cinema que eu acompanhava nos anos 2000, 2010, eu sentia um cinema muito elitista, parece que ele faz para ser visto por meia dúzia de críticos e pronto. Mas tem uma dificuldade mesmo também, é minha, tem produção de curta-metragem muito grande, curta-metragem às vezes é difícil, às vezes eu procuro, não está na internet, você tem que conhecer o diretor para te mandar o link com senha. Então, novamente, eu tenho certa crítica, acho que as pessoas às vezes se preocupam um pouco, menos do que devia, em garantir que o filme chegue ao público. Às vezes, é uma postura meio do diretor de faça o filme e agora vocês se virem para dar um jeito de ver meu filme.